Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Tatiane e eu venho com mais uma dica para facilitar nossa rotina, nosso dia a dia e podemos proporcionar para a família alimentos mais saudáveis, não sendo tão complicado. Ter que chegar em casa, começar a lavar a verdura, picar, para começar a refogar. Então pensando nisso, para que tenhamos mais uma opção para facilitar o dia, com uma alimentação mais saudável e mais praticidade, agilidade e durabilidade também, porque aí você não precisa estar sempre indo no mercado, correndo para uma feira. Particularmente eu não consigo ir na feira, porque como eu trabalho aos finais de semana, nunca dá tempo de eu chegar, há tempo de pegar a feira lá para comprar. Então eu compro quando dá tempo, nas hortas locais, no mercado mesmo, e quando tem promoção, dependendo do que for, eu compro um pouco a mais, porque eu sempre vou ter aquela verdura, aquele legume, facilitando assim até mesmo as minhas idas ao mercado, as minhas idas ao comércio e economizando o meu tempo para outras coisas. Então hoje nós vamos falar dela, que amarela muito rápido na geladeira. Mesmo no vidro, eu noto que por volta de cinco dias ela não fica tão verdinha, tão bacana. E eu gosto dela bem verdinha. Essa couve eu comprei há dois dias. Eu já separei uma quantidade que eu sei que eu vou consumi-la em salada. Essa quantidade não vai dar tempo para a minha família consumir. Então o que eu vou fazer? Eu vou congelar ela. Toda folha que pode ser refogada, ela pode ser congelada. Então essa couve necessariamente eu só vou conseguir fazê-la refogada ou em suco, fazer suco verde, suco detox. Você pode utilizar essa folha. O que eu faço? Eu lavo ela, tiro aquele talo, não jogo fora. Eu pico todo aquele talinho e ponho num saquinho e congelo, porque com aquele talo eu faço suco verde. Minha filha, meu esposo, minha família não gostam de comer aquele talinho refogado. Tem gente que não liga. Corta tudo, refoga tudo bacana, que eles, o paladar deles não aceitam muito bem. Então esse talinho eu corto, eu congelo e faço o meu suco detox com ele. Congelo em saquinhos da mesma maneira. Como eu vou congelar? Tati, de preferência coloque o que é, do que se trata e a data. Por quê? Porque às vezes tem potinhos, tem saquinhos de acordo com a sua dispensa, com o seu espaço, com o seu freezer e esse armazenamento tá tudo verdinho, você não lembra mais o que é. Você fica olhando e fala, hum, isso é couve, isso é catalona, o que é. Então procure colocar a data pra ter um controle do tempo e do que se trata. Eu já deixei até três meses congelada pra fazer um teste e fiz ela, não deu problema nenhum. Nunca deixei mais do que três meses. Essa quantidade eu sei que minha família vai consumir refogada antes dos três meses. Até mesmo porque eu tenho outras folhas congeladas e eu posso estar alternando, não preciso necessariamente todo dia tá fazendo um refogado, tá? Mas eu sei, de acordo com tudo que eu armazeno, como que eu vou me planejar pra fazer aí, preparar a alimentação da família. A couve, ela não precisa ser branqueada, como outras folhas ou legumes precisam. Então você vai simplesmente, assim, pegar a couve que já foi higienizada, seca, picada da maneira com que te faz feliz, que sua família gosta. E você simplesmente vai fazer isso. Vai colocar no saquinho, da maneira aqui, ó, crua. Lembrando, essa couve não vai dar pra descongelar e comer como salada, tá? In natura. Ela vai ter que passar por um processo. Ah, mas eu tenho muita couve. Vou comer couve nos próximos oito meses. Não, não precisa. Faz suco detox. Pega essa folhinha aqui, coloca no mesmo saquinho. No mesmo saquinho que você coloca a couve, já coloca gengibre, um pedacinho de maçã, um pepino. Já escreve detox, você já joga isso no liquidificador e faz seu suco. Descongela um pouquinho pra não quebrar o liquidificador. Então você vai pôr uma quantidade que você sabe que a sua família vai consumir refogada, que é uma porção. Tira o ar da melhor maneira que você conseguir, tirar o máximo de ar possível, até mesmo pra otimizar o seu espaço. Porque como pra facilitar o dia eu congelo algumas coisas, acho que por maior que fosse meu freezer eles não iriam me aguentar. Então aqui, ó. Pronto. Arrumo ela da maneira que eu acho mais legalzinha pra deixar no freezer. E pronto. Até três meses você tem garantido a sua couvinha refogada verdinha. O que é bacana na couve? Ela é antioxidante, ela é rica em vitamina A, vitamina K e vitamina C. Ela atua na pressão arterial, ela reduz a pressão arterial. Então, e ela também tem a questão do antioxidante, né, que eu já acredito que eu já falei. Tudo que é antioxidante é bom pro nosso corpo. Então dessa maneira ela vai conservar as vitaminas dela, porque ela só foi, ela foi congelada. Então por menos, ah, mas vai perder um pouquinho de nutriente. Gente, entre perder um pouquinho, você poder preparar uma couve pra sua família. Não comprar nada processado, pronto, com conservantes. Custo e benefício. Eu prefiro preparar minha couve do que comprar, de repente, em algum local que eu não saiba a procedência. Ou dar pra minha família alguma coisa cheia de conservante, cheia de gordura. Então dessa maneira você chega do trabalho, ou na hora que você achar interessante, tira do freezer e não precisa deixar descongelar totalmente. Só deixa ela perder aquele gelo pra não pôr uma pedra na panela. Começa a colocar seu alho, sua cebola e já vai refogando e tempera como a sua família, ou com o carinho que você tem diariamente. Pronto. Congelando a sua couve, você tem mais uma opção pra alimentar a sua família de uma maneira saudável em até três meses e pode variar o cardápio, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram, deixem aí um joinha pra mim. E qualquer informação ou receita que vocês querem que eu teste, passa pra mim que eu faço o teste, tá bem? Beijinho, tchau, tchau! 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 Tchau!